Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como corinthianos, minha paciência acabou. Vocês estão esperando o quê? Nós já estamos na 13ª, 14ª rodada. Nós estamos com, sei lá, 13 pontos, quase na zona do rebaixamento. Vocês estão de brincadeira com o Corinthians. Ô, jogadores, vocês estão usando a camisa de 1990. A gente tinha raça, a gente não tinha técnico, mas nós somos campeão brasileiro com raça, mano. Vocês têm que honrar mais a camisa do Corinthians. E eu vou falar pra essa diretoria aí, e pra todos os candidatos a presidente. Ô, vocês se unem aí, porque senão o Corinthians vai cair, tá bom? Vou falar uma coisa. Contrata logo um treinador, porque senão um treinador de peso. Porque senão o Corinthians vai cair, vai ficar na conta de vocês aí. E jogadores, respeita a camisa do Corinthians, tá? Essa camisa é de 1990. Campeão brasileiro, um time que tinha raça, tinha vontade. Pronto, falei, mano.